Diretamente, restante, love, fuck Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fuck, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara, ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Jogar o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai José pai, e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará, que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai José pai, e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará, e nunca falhará E nunca falhará E nunca falhará, e nunca falhará É do DJ Gem, é do DJ MT Viva, viva, viva